Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite. Eu sou o Sharshok, falando baixinho, e hoje eu vou mostrar pra vocês cada detalhe que apareceu aí no trailer da temporada 5 divulgado nessa madrugada, beleza? Se você gostar, quiser apoiar o nosso trabalho, metralha o like. E mais importante, usa a tag SHOCK na loja de itens do Fortnite pra comprar o passo de batalha, que isso muda nossa vida, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tchau! Bom, galerinha, às duas horas da manhã, no canal oficial do Fortnite Brasil, saiu o novo trailer da temporada 5, tá? E, além do trailer, a Epic também postou um vídeo oficial sobre a história do Fortnite. Coisa que é inédita aí, vindo da Epic, tá? Mas a gente vai falar sobre isso num outro vídeo dedicado às teorias, tá? Só um spoiler, mano. Pra quem viu a nossa live aí, depois do evento do Galax, que eu criei as teorias do capítulo, da temporada 5, vai ver que a gente acertou uns 95% do que tá por vir. E isso me deixou muito feliz, porque vocês gostaram muito, deram um feedback muito positivo aí na nossa live. Então, muito obrigado. As lives são em twitch.tv barra charchoque, de segunda a sexta, às 14 horas. Mas, vamos então falar sobre o assunto desse vídeo, que é absolutamente tudo que aparece no trailer e que você não viu, né, mano? E aí, essas coisas já estão confirmadas sobre a temporada 5, que começa hoje às 6 da manhã, tá? Bora começar a assistir no trailer, e aí depois eu volto e vou pausando e mostrando tudo que passou despercebido. Bom, pra começar a conversa aqui, ó, nos primeiros segundos, a gente já tem, ó, pá, uma novidade, tá? A gente vê a ilha meio que lateralmente, e dá pra perceber alguns pontos diferentes, né? O primeiro, e mais óbvio, é aquela areia ali no meio do mapa, tá? E a Epic, ela já divulgou o mapa oficial, e ele vai aparecer na sua tela agora, moleque, tá? A primeira mudança óbvia, né, é esse bioma desértico, na parte central do mapa, e da mesma forma aí que aconteceu lá na temporada 5 do capítulo 1, surgiu esse tipo de lugar mais árido, tá? Isso nunca tinha acontecido na história do Fortnite até a temporada 5 do capítulo 1, mas dessa vez ele não apareceu no canto do mapa, igual foi lá no capítulo 1, e sim no centro, tá? Como a gente falou aí nos vídeos de teoria, mano, a gente imaginou que isso poderia acontecer, tá? Voltar partes do mapa que a gente já conhecia, né, mesclada com lugares desse mapa do capítulo 2, então ficaria uma coisa meio que familiar, mas não tanto assim, tá? Um exemplo é a nova cidade aí de Torres Salgadas, né, mano? Que é nada mais que a junção de fontes salgadas com torres tortas, tá? Outros lugares novos aí que entraram no mapa são a Fortaleza Furtiva, a Casa da Caçada, e o Coliseu Colossal, eu tinha falado a palavra Coliseu na live de teorias pra você ver como a gente acertou em cheio, mas a gente vai falar aí desses lugares ao longo do trailer, beleza? Então, vamos continuar. Ó, pá, para tudo aqui, cara. Mano, o John Jones pulou de dentro do loop pra cair no mapa, né? Ele veio de dentro ali do ponto zero, tá ligado? Isso é um negócio meio maluco, mano Do nada isso acontece, é bem surpreendente Ok Bom, aqui pelo que ele tá falando fica claro que ele quer manter a gente no loop do ponto zero Mas a gente vai deixar essa parada toda aí também pro vídeo de teoria, tá? Ele tá no centro do mapa, mano, na área desértica E eu acho que as pedras do pulo da temporada 4 vão voltar agora, tá? Se você for olhar, ó, se a gente soltar um pouquinho aqui, ó Lá no fundo, tá vendo? Tem aquelas pedras, né, mano? Que parecem muito a pedra do pulo E que, na verdade, a gente já sabe que ela vai ter uma única diferença que vai ser Vai chamar cristal de ponto zero e não pedra do pulo Beleza? Vamos seguir, ó Ele diz que ele reuniu os melhores guerreiros de todas as realidades, mano Começou aqui com o Mandaloriano, né? E o Baby Yoda aparece aqui também Então essas são novidades óbvias, já Beleza Até aqui tudo certo Aqui, beleza Aqui entra o pulo do gato, moleque, tá? Nos 17 segundos, que passou um pouquinho aqui, ó Deixa eu mostrar pra você Pá, pá, pá Olha aqui, mano Olha essa cena aqui Isso aqui é muito importante, tá? Primeiro, a gente consegue ver que o depósito empoeirado está de volta aqui no cantinho, tá? Ou melhor, pelo menos uma parte dele Um deles, né, mano? Mas isso já é algo legal, tá? Isso também confirma a teoria das pedras do pulo voltarem Porque elas apareciam aqui na temporada 4, né? Nesse lugar aqui perto do depósito Tá? Então é uma coisa que realmente é a mescla de realidades lá Beleza? É, mais que isso, moleque Dá pra gente ver aí que a Bobinas Traiçoeiras tá em ruínas Então se você gostava desse lugar aí Já fica esperto Que provavelmente ele vai ficar mais meadinho, tá? Bom, nos 19 segundos aqui Que foi quando passou, ó A gente já vê aqui É, o primeiro take de dentro do Coliseu Tá? Tem umas estátuas de... De banana aqui De lhama Que são bem engraçadas É... E, cara Dá pra ver bem no cantinho, mano A skin da Maeve aqui, ó Parece que ela tá usando a nova 12 Dragão Que vai aparecer mais pra frente aqui no trailer, tá? Que é uma 12 que vai entrar no jogo agora E de bônus a gente tem O galinho Cleberson É... Ali dançando na arquibancada Beleza? Bom, depois Nos 23 segundos aqui, ó Vamos continuar Mostram os pedacinhos das skins Mas aqui, ó 23 segundos aqui A gente tem Muita coisa legal, mano Que são as skins novas, né? Mas mais do que isso, cara É... Tem também algumas armas novas Tá? Então Na mão da Maeve Lá no canto, cara A gente vê a Sniper Boom Tá? Que parece que é uma nova Sniper Que vai entrar agora O Condor Que é o carinha que tá no meio Ele tá usando a nova 12, mano Que também vai aparecer de novo aqui no trailer E a gente consegue ver os outros estilos aí Das novas skins Tá? Nos 27 segundos Presta atenção aqui, ó Ó, peraí Aqui, moleque A gente já consegue ver aqui um novo emote, né? Que é um carinha pegando areia Tá vendo? Isso não tinha E agora, nos 27 segundos A gente vai ver a nova 12 em ação Então, ó O cara tá Matando Ela me parece muito com aquela 12 tática De raridade épica e dourada, tá? Pelo que fez aqui Só o som que era mais diferente E aí depois ele ainda atira com uma outra Sniper aqui, ó Presta atenção, moleque Ó Ó, aqui um detalhe importante, mano Olha o que que ela dropa Ela dropa barras de ouro E ela dropa também uma 12 tática, mano Então a 12 tática provavelmente volta pro game, tá? É... E mais que isso, velho Tem essa nova parada no jogo Que são barras de ouro A gente acha que esse ouro vai ser usado em um NPC Ou seja, um personagem que é controlado pelo jogo E que não luta E ele vai te dar a opção de comprar itens De fazer quests E isso é uma mecânica completamente nova Que vai ter agora na temporada 5, tá? Isso é bem, bem legal Ok, bom Vamos seguindo então, mano Ó, 32 segundos A gente vê aqui o gesto embutido da panqueca Ele roda um negocinho de mel Como se fosse uma pistola no dedo É... Até aí, beleza É só um gesto embutido Opa, opa Depois, cara A gente vê aqui o personagem panqueca Numa cidade meio que faroeste Também no clima desértico, tá? É... Uma coisa aqui Deixa eu ver Mostra aqui a outra 12, mano Aqui nessa cena Mostra uma outra 12, velho Que é o seguinte É uma 12 que... É uma mistura entre a 12 de cano duplo E a pistola repulsora, ó Essa aqui, ó Tá vendo? Porque ele atira e ele é lançado pra trás, mano E isso a gente nunca viu, velho Até agora, tá? Então... De novo Isso confirma a nossa teoria de mescla de realidades Tá? Então... Coisas do capítulo 1 e do capítulo 2, né? 12 de cano duplo É... Com a pistola repulsora virando uma única arma Tá? Isso é muito legal Então a nossa teoria de mescla de realidades Estava certa E agora, ó A gente vê a Maeve Abrindo aqui o Glider Então ela tem uma parada embutida Que o Glider vai ser uma asa, na verdade Olha que animação insana Tá? Muito, muito legal Dá pra ver aqui, ó O primeiro bioma que não é desértico Ela cai na casa da caçada, provavelmente E a gente consegue viver pela primeira vez Nesse lugar novo aí Tá? Aqui, cara Tem um easter egg muito legal Que eu vou tentar parar certinho aqui Pra vocês verem Ó Aqui, ó Parei Parei certinho aqui, mano Olha os itens que caem dessa Dessa pessoa aqui, tá? Cai A Sniper Meteorológica Que provavelmente vai voltar Pro jogo nessa temporada Que é um item meio zoado Mas beleza Mas aqui, ó O Kurakura Ele é épico Ou seja, mano Provavelmente o Kurakura mudou de realidade Ele estava muito abundante Muito frequente E a Epic Games achou melhor dar uma diminuída nele Então Ele ficou mais raro Provavelmente Deve ser o mesmo item ainda Mas com uma raridade diferente Opa Opa Ali já mostrou dois lugares Então Ó, vamos lá Peraí Aqui Mano Este lugar aqui é o lugar que eu caía Quando eu comecei a jogar Fortnite Eu tenho muitas memórias Fiquei muito feliz de ver no trailer Que é a Cidade dos Tomates, tá? Cara Este lugar ele está entre Um teleférico E uma montanha nevada Então Eu chutaria Que Este lugar da Cidade dos Tomates Ele vai estar É Entre A Doca Desleixada E a Via do Varejo Tá? Logo na sequência A gente vê também aqui O barco Viking, né mano? Que Ele parece estar perto de Alameda Se o meu mouse Aqui Ó Ele parece estar no fundo de Alameda Tem até uma lhama aqui, ó Esse é um mega easter egg Tá? Então parece estar no fundo de Alameda Se eu não estou enganado Tá? Alameda Arborizada Ó Aqui tem mais uma coisa, né mano? Que é o gesto embutido É Deixa eu voltar aqui pra vocês verem Oba Ela está no lugar novo Mas a gente não consegue ver Tá? Aí ela corre E ela vai eliminar um Peixoto Aqui tem uma coisa muito importante, mano Olha aqui no canto Ela está numa quest urgente E parece que ela tem que eliminar um jogador específico Dentro de 5 minutos Tá? Se for igual ao que tem no COD, por exemplo, né? Que tem uma missão parecida com essa É... O jogador vai ficar sinalizado no minimapa Uma área onde aquele jogador está Não onde é exatamente onde ele está Interessante Aqui também tem É... Parece que é uma skin Meio que do Perseu, né velho? Não sei Essa skin aqui parece nova Não tenho muita informação dela Mas ó Quando elimina Aparece no meio da tela Aí ó Aqui já muda Hum... Aqui tem uma cena braba também, mano A gente vê uma espécie de mira De calor, né? E aí a gente percebe, na verdade Que essa é uma nova sniper, mano Tá? Que é a sniper do Mandaloriano Tá bom? Louca, mano Tá? Olha que doideira esse visor É... E mais que isso, ó Nessa cena a gente vê que ele está em cima da nave Que provavelmente trouxe ele até aqui, né? Até o Fortnite É... E também está no bioma desértico Então pode crer que esse lugar vai estar lá Tá? Vamos lá Opa Aqui a gente não tem mais nada Ah, essa sniper nova dele vai chamar Amaban Tá bom? Beleza Olha isso aqui Ó, essa cena aqui é importantíssima, mano Ele dá um pulo gigantesco Fora do normal, né? A gente nunca viu isso E aí, cara É... Dá pra ver aqui nessa cena Que ele está com uma espécie de jetpack E eu acho que é um jetpack Que ele te dá um salto E aí você cai, tá ligado? Você não vai ficar conseguindo voar no ar Igual era o jetpack de antes Eu chuto que vai ser uma impulsão E você desce, tá ligado? Aqui a gente vê também Uma coisa muito massa Que é o prédio clássico de torres tortas, mano Irado, tá ligado? É... Dá pra ver que As torres salgadas Vai ter o prédio clássico Que a gente tanto gostava Do capítulo 1 Então... Uou! Isso aqui era um teaser Que tava lá No Twitter Do Donald Mustard Ele colocou uma pedrinha Numa trilha que ele fez Tava escrito Rip-tilted Então... É... Ele deu um sinal De que torres tortas Voltaria agora pro jogo Beleza? Vamos lá Vamos prosseguindo Prosseguindo Aqui, cara Vai mostrar Mais detalhes das skins Então, ó Picareta da Maeve Picareta do carinha Baby Yoda E aqui, ó O trailer fecha Com uma coisa muito interessante Que é Presta atenção Nesse John Jones Ele tá com Uma fenda portátil Mas ela tem uma espécie De gatilho, tá ligado? Então... Muito louco, cara Parece que... Talvez a fenda portátil volte Mas com uma outra mecânica Tá? E aí... O trailer chega ao final aqui Mostrando mais alguns detalhes De picaretas E dizendo também Disponível no clube do Fortnite Que vai ser a assinatura mensal E que vai estar te dando direito Ao passe de batalha Combinado? Galera, eu só queria falar Uma última coisa aqui Antes do vídeo acabar Se você for comprar O passe de batalha E você gosta do nosso conteúdo Mano, usa a tag Choque S-H-O-C-K Na loja de livros do Fortnite Isso ajuda a gente demais, beleza? Tanto a mim Quanto o Clebito Obrigado por assistir até aqui Um abraço pra você E tchau Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri